E vamos limpar o nosso intestino? Olha a dica de hoje, o naturete, ele é um fitoterápico, não faz aquele chá daquela senhora lá não, que as pessoas fazem cocô nas calças, passam vergonha na rua, isso não é legal. O naturete, ele é equilibrado, olha, uma colher de chá, não é uma colher de sopa, Fulvia, vou logo tomar uma colher de sopa, não faz isso, é uma colher de chá para que você tome de noite, então eu não vou comer agora, que eu estou fazendo antes do almoço esse vídeo, você vai tomar de noite essa quantidade aqui do naturete, pode fazer por dois dias seguidos e tem que tomar muita água e ele vai limpar as fezes velhas, que é muito legal para quem tem prisão de ventre, para quem precisa limpar, porque às vezes a gente tem um residuzinho ali no nosso intestino e o intestino sujo está relacionado a depressão, dermatites, brotoejas, irritação, dificuldade de concentração, de pensamento, porque o nosso intestino é o nosso segundo coração e o nosso segundo cérebro. Gostou dessa dica? Curte, compartilha, segue aqui, Fulvia Maria Oficial, eu sou farmacêutica, doutora em plantas medicinais, terapeuta holística consteladora e mãe do floral F-Core e da Maria Guilhermina. Um grande abraço!